Que é o que? O estelionato, por exemplo. Cara, uma coisa que eu odeio estelionatário, irmão. Odeio golpista, odeio nego que vive de titia. Porra, meu irmão, vou te falar, isso é horrível. E aí, por que eu tô falando isso? O sujeito vai, toma tudo, às vezes a pessoa não tem parentes, ou já tem uma certa idade, ou a pessoa é rimo de família, o sujeito dá um golpe, toma tudo e ainda deixa uma dívida. Um belo dia, o cara acorda de manhã, ele além de não ter nada, ele tem, sei lá, cinco filhos, além dele não ter nada, ele tem a dívida de cem mil reais. Irmão, o cara pira. O cara desse se mata, o cara pira, cara, e agora? Vai na delegacia, em pranto, não sabe o que fazer. E as pessoas são enroladas nesse tipo de golpe. Eu já recebia, já um general, um general do exército, e ele tava me narrando que sofreu um tipo de golpe. Cara, um golpe até bobo, se você parar pra pensar. Alguém ligou pra ele, e se identificou como o sobrinho dele. Ou ele identificou o sujeito. Pô, fulano, é você? Ele, alô, alô, pô, fulano, é você? Pô, tudo bem, não, a recepção tá muito ruim aqui, não tô conseguindo falar direito. Pô, tá bom. Enfim, qual era o contato? Você tá vindo do Nordeste? Tô, tô chegando. Mas tive um problema aqui. E aí meu carro enguiçou. O sujeito tá prestando aqui os socorros. Preciso que deposite um dinheiro pra esse sujeito. Pra que poder fazer o reparo, efetuar o reparo, tudo bem. Já era a terceira vez que o sobrinho dele tava ligando pra pedir o dinheiro. Até que a mulher dele falou assim, não, você não vai mais dar dinheiro. Deixa eu ligar aqui pra ele. Foi, ligou e conseguiu falar com o sobrinho. Obviamente não era o sobrinho, era um farsante. E aí ele foi fazer o registro, ele tava todo sem graça. Falei, cara, essas pessoas são profissionais. Isso acontece. O falso sequestro. O falso sequestro já houve, já ligaram, né, pra minha mãe, já ligaram pro meu pai e já ligaram pra mim. Questão de falso sequestro. Então, um dia eu tava chegando. Não, um dia a minha mãe foi, entrou no meu quarto, pegou, abriu a porta e eu tava dormindo. Eu tava dormindo na casa dela, era o meu quarto na casa dela. Eu já morava sozinho, mas quando a visitava, eu morava em outra cidade, quando a visitava eu dormia lá. E ela tava na rua, etc. Eu não lembro exatamente como é que foi os detalhes. Eu sei que ela pegou e abriu a porta rápido. E acendeu a luz. O que houve, mãe? Tá tudo bem? Não, não, tá tudo bem. Pegou, apagou. Não, você pergunta se tá tudo bem, você sabe que não tá tudo bem, pô. Peguei e saí do quarto. Falei, mãe, o que houve? Não, nada demais. Ele continuou fazendo lá o que ela tava fazendo. Já era tarde, eu tinha ido dormir cedo por acaso esse dia. Falei, não, explica aí. Ela falou assim, não, cara, foi nada demais. Ligou um maldito aqui. Ela falou, pô, impressionante, que eu já tinha ouvido relato disso, mas eu não acreditava. Cara, a voz do cara era igual a tua. Falei, ó. Ela ligou, ela atendeu, alô. Ó, tamo com teu filho. Aí ela falou, o Raul, é, o Raulzinho. Ela, o Raulzinho, né, o Raulzinho. É isso aí, o Raul. Falei, pelo amor de Deus, não. Deixa eu falar com ele aí. Aí ela falou com o maluco. Aí falou o maluco chorando. Ah, mamãe, pelo amor de Deus. Falei, cara, era a tua voz. Falei, calma aí. Meu filho tá chorando. Tô, tô, mamãe. Falei, seu amigo, pô, parou o seguinte. Pode cortar as pernas desse filho da puta, que isso aí não é meu filho, não. E bateu o telefone. A minha mãe é assim, entendeu? Eu falei, caralho, tu é maluca. Tu ficou maluca. Se fosse eu lá preso, os caras... Não, tu não ia estar chorando, não. Falei, cara, tu nem sabe o que estava acontecendo. Os caras estavam me torturando. Os caras estavam me torturando. Entendeu? E ela... Não, cara. Enfim, deixou o negócio pra ela. Aquilo era uma página encerrada. Na cabeça dela, eu não estaria chorando daquela forma. Aí patou ali. Pô, você também não é meu filho. Eu peguei você pra cuidar. Ele ia fazer a diferença. E o nosso telefone era de frota nessa época. E o final era muito parecido. Então, logo no dia seguinte, o meu tocou também. E aí tocou o cara. Eu alô. O cara, meu irmão, estamos com a tua mãe. Falei, que isso? Tá com a velha? Pegou ela. Pegou uma velha. Pô, graças a Deus, irmão. Ó, parado seguinte. Eu vou fechar o papo de sujeito homem aqui. Eu vou te dar dez contos. Não pode aparecer mais o corpo dela. Cara, que isso, meu irmão? Falei, compadre. Tá bom, quinze contos. Eu vou te dar quinze mil. Não quero que a velha apareça mais. O cara, pô. Mas é tua mãe. Falei, pô, tá difícil negociar. Tu vai conseguir matar ela ou não? Aí, pum, o cara desligou o telefone. Aí entrei, cara. E foi engraçado que eu tava chegando. Ela trabalhava ali no meio. Eu tava chegando. Cara, eu rindo pra caramba, né? Porque o cara ficou sem ação, meu irmão. O cara, como assim? E o cara tá tipo assim, pô, mas é a tua mãe. Tipo assim, tá negociando pra mais dinheiro, não era? O cara tava assim, pô, que absurdo. O piroca quer matar a mãe dele. Aí encontrei rindo pra caramba. O que que houve? Porque eu falei, não, eu tava negociando com um vagabundo pra te matá-lo. O quê? Aí eu falei, não, você lembra que tu falou que podia arrancar minha perna? Eu falei, pode matar a velha. Os caras me ligaram agora. E ainda ia pagar. E ainda ia pagar. Eu falei pra ele, eu falei, pô, mata ela que eu tô rico se ela morrer. Falei assim, né? E aí o... O cara não teve o que fazer, obviamente. Obviamente tudo mentira. Ele desliga o telefone. E aí encontrou ela logo após. Eu tava entrando na casa dela. E aí